O que você veio fazer aqui? Eu vi a pergunta, cara, o que você veio fazer aqui? Quanto tempo você acha que ainda tem? Então, cara, preste atenção. Nós temos um tempo. O nosso tempo acaba. O da minha mãe acabou e eu não sofri. E tem muita gente, em vez de você ficar olhando o retrovisor, que tá no para-brisa, que você não tá dando bom dia. O que você pode fazer pra conviver melhor com essas pessoas e também deixar um legado? Deixar alguma coisa que alguém possa se orgulhar, copiar, admirar. Então, cara, seja uma pessoa importante, seja uma pessoa que faça diferença pra outra. Então, essa coisa, eu entendo, eu resumo isso como de você ser locomotiva. Nós nascemos locomotiva. Todo mundo nasce locomotiva. O mesmo dom de puxar. As pessoas começam a reclamar e vai pro segundo plano, começa, outro puxa. Cara, não é possível que você nasceu locomotiva e você queira ser puxado. Não é possível que você nasceu locomotiva e não vai compartilhar pra quem tá depois, subestimando, achando que é vagão. O outro também nasceu locomotiva. Passa conhecimento, faça network de coração, informa o outro aquilo que você tá fazendo, que ele se transforma em outra locomotiva e ele não vai te atropelar. Ele vai empurrar você. Uma locomotiva não atropela a outra, ela empurra. Então, cara, nem que seja por inteligência, seja locomotiva, não reclama de puxar, não queira ser puxado. Compartilha e prepara o que vem depois. É assim que a gente constrói uma composição de vida melhor. Esse cara que tava na porta pedindo água, eu fui até arrogante. Eu falei pra ele, não, vocês não vão lá levar água. Banda ele entrar e pegar água. Meu, mas o senhor Geraldo, ele não entra. Eu falei, é não, então é o problema dele. Falei, não. Fui assim, extremamente arrogante. E o cara ficou lá do sol esperando. O senhor Geraldo, ele não entra. Falei, eu vou lá falar com ele. Cheguei lá, firme, falei, cara, já falei, você pode entrar, vai lá pegar sua água. Ele falou assim, eu sei quem é o senhor. Falei, ah, se você sabe quem sou eu, tava autorizado, você pode ir buscar. Falei, eu não quero constranger ninguém, eu tô muito mal arrumado. Eu não, eu me segurei, falei, nossa, falando português corretamente. Falei, que bacana. Então, espera aí, a hora que desce, eles trazem água pra você. Eu falei, ninguém leva, ele vai ter que entrar. E o cara ficou no sol e não entrou. Eu falei, puta, eu tô sendo arrogante demais. Eu fui lá, falei, então eu voltei lá, falei, tá aqui, eu vou pegar água pra você. Eu mesmo peguei o galão e fui pegar água pra ele. Mas aquilo me chamou a atenção, eu quis bater um papo com ele. Recebi a primeira lição de humildade. Eu tive que baixar a bola, entendei que eu tava sendo arrogante. Eu ouvi o cara e eu fiquei envergonhado da grandeza do cara. Cara, não subestime, o Deus tá lá pra te ensinar, pra você baixar a bola. Eu baixei a bola e tive a oportunidade de ouvir esse cara. E eu convivi com esse cara seis meses. Eu falando, eu fortalecendo ele, queria entender por que ele tava na rua. E nós nos entendemos. Nos entendemos a ponto de eu convencê-lo a voltar pra casa pra mulher da vida dele. Que não é a mulher que fez ele ir pra rua, que é a mãe dele. E ele falou que um dia ele voltava lá e ele não só ia entrar, como ele ia me pagar um café. Eu falei, fechado. Mas você quer um abraço? Eu venho buscar um abraço também. Hoje eu não tô preparado por causa da roupa, mas eu vou me arrumadinho pra te dar um abraço que o senhor merece. Eu falei, tá bom. O tempo passou, continuei conversando, levando água pra ele no portão. Um belo dia ele aparece lá com as malas, todo arrumadinho, pra poder me dar um abraço e pagar o café. Eu fui até a lanchonete da empresa, ele pagou o café. Eu dei um abraço nele, ele encheu o olho d'água e disse que eu mudei a vida dele. Eu falei assim, não, você ajudou muito a minha, melhorou muito a minha. Eu falei assim, então. Mas eu segui o conselho do senhor, o senhor transformou a minha vida e eu tô voltando pra casa. Eu vou voltar pra casa da mulher da minha vida. Eu falei, reconquistou a mulher, eu falei, não, aquela outra, a primeira, a mãe. Que eu falei pra ele, cara, você tá na rua, você tem noção do que a sua mãe pode estar sofrendo com isso? Ele já baixou a bola, já começou a parar pra pensar. Gente, qualquer lugar que você estiver hoje, pega o seu smartphone. Se o dia não tá grande coisa, cara, não tem receita melhor do que essa tecnologia. Você pega o seu smartphone, abre e manda uma mensagem pra mãe e diz que ama. Ou diz que tá com saudade. Se você não estiver disposto a dizer nada, achar que é careta, dizer que ama, a mãe dá só um oi. É o suficiente pra ela entender que você precisa dela. Ela vai passar pra você uma energia que não tem tecnologia, não tem NASA, não tem fibra ótica, não tem inovação que explique a velocidade da tecnologia da emoção. Ela tem poder, essa pessoa que te deu vida, tem poder pra melhorar a sua vida em qualquer lugar do planeta. Só de você ter a grandeza, a humildade, falar pra ela, oi mãe, é o suficiente, ela vai identificar. Esse cara se sensibilizou quando eu falei da mãe, me deu abertura, eu fui entrando, porque eu tenho essa relação com a minha mãe, eu não acredito em ex-mãe, pra mim mãe é pra sempre, ela pode não estar fisicamente, mas a minha mãe sempre esteve, só não estava fisicamente. Sabe o que é alguma coisa, Carol? Você só morre uma vez, mas você só morre de verdade se você for esquecido, porque se você não for esquecido, você é eterno, porque eu dou um sorriso, eu lembro da minha mãe, o sol pinta na minha veneziana, que eu só mudei de endereço, eu lembro da minha mãe, minha mãe é inesquecível. Então, cara, não importa se você não está fisicamente, mãe é pra sempre. Essa mãe, sensibilizado, ele veio, me deu um abraço, encheu o olho d'água, eu falei, mas pra onde você vai? Eu te dou um trabalho e tal, eu falei, nossa, Geraldo, eu já vendi minhas coisas, eu tenho dinheiro, só me dá dinheiro, eu só vim te pagar o café e buscar aquele abraço. Falei, que bom, e pra onde você vai? Vou voltar pro meu emprego. Esse cara era especialista, um engenheiro, fala quatro línguas, especialista em explosão de mina, de minério, e tem empresa numa dessas gigantes do minério do país, e ele tinha um telegrama na mão pros caras pedindo pra ele voltar. Gente, não subestime. Por isso que eu digo, gente, Deus tá em todos os lugares o tempo todo. Quando você pedir ajuda pra Deus e de repente alguém no farol vir na janela do seu carro, olha pra ele e dá bom dia. Deus tava acompanhando você no trajeto que você escolheu pra ir buscar o seu objetivo. Ele só queria te dar um apoio, ele não parou lá pra te pedir uma moeda, pra te vender uma água, na realidade ele só queria olhar pra você, pra você lembrar que ele existe e dava um bom dia. Você não dá bom dia pra Deus? Você chega no seu lugar, no objetivo, te serve um café, você não dá bom dia pra cofeira, era Deus de novo. E Deus é tão bom que ele possibilita você ter o contrato. E você assina o contrato, vai embora e o porteiro tá lá de volta. É o Deus de novo. Sorrindo porque você tá feliz. E você vai embora e não dá tchau pra Deus. Gente, eu aprendi a lidar com Deus dessa forma. Nós somos semelhantes e somos o espelho dele. Então, o Deus que tá aqui tá indo em você, Carol. Tá em você. Então, o que acontece? Olha pra você e dá um abraço. Você viu? Eu não sabia que você era irmão da Carol. Eu encontrei você e dei um abraço. É o Deus. É só olhar pra sua cara. Deus tá aí. Nos seus sorrisos, nos seus olhos. E eu não vou abraçar Deus? Perdi a oportunidade? Eu já estive com a Carol outras vezes, no online. Mas na hora que você vê ela de perto, ela é de verdade. Aí você olha a energia dela, você quer dar um abraço. Eu não sei, nem Deus. Cara, e você vê que se conecta na hora. Gente, nós somos seres de luz. Então, esse abraço fez a diferença pra esse cidadão. Esse cidadão fez diferença pra mim. E uns cinco anos depois, eu fiz o negócio com a grande mineradora e eu tenho certeza que tinha o dedinho dele. E foi no momento que eu tava precisando me reinventar. E esse cara ajudou eu a fazer um negócio dos anos. Eu diria dos trimestres, dos próximos dez anos. E eu tenho certeza que tem o dedinho desse cara que de alguma forma ele lembrou de mim e ele já era bambambã nessa empresa que eu fiz o negócio de mineração. Então, assim, eu não fiz com essa intenção. Eu não faço esperando a reciprocidade. Eu faço e pronto. Eu ajudo e pronto. Quando a minha mãe faleceu, Carol, eu tinha sete anos e pouco. A enfermeira pediu pra eu ir pra casa que a minha mãe tava geladinha, eu fiquei segurando a minha mãe pra ela esquentar a minha mãe. Ela falou pro meu pai que eu não podia ficar ali e queria tirar... Eu acho que eu tava dentro do nicrotério, eu não me lembro do lugar. Então, eu imagino que era o nicrotério. Mas eu entendi que a minha mãe tava só com frio, não tava morta. E eu segurei a minha mãe pra ela ficar quentinha pra ela ir embora. A enfermeira se sensibilizou e trouxe um cobertor. Eu cobri a minha mãe, descobri a cabeça e ela, pra poder me tirar do nicrotério, ela me enganou. Ela falou assim, olha, você vai pra casa e assim que ela ficar quentinha, ela vai. Eu fui pra casa e fiquei esperando três dias na janela do barraco, esperando a minha mãe descer o morro pra ajudar a minha mãe. Ela não ficou quentinha e não voltou pra casa. Mas olha que lição que eu aprendi com isso, eu não sofri. Minha mãe tinha me ensinado valores. Eu entendi que o tempo acaba e que o tempo dela tinha acabado e que meu tempo ia valer mais. E eu não fiquei chateado com a enfermeira, porque ela quis só me ajudar. Foi um jeito que ela me achou de tirar de onde eu não podia ficar. mas eu ganhei um outro presente. Eu nunca mais me decepcionei na vida. Foi a única vez. Eu prometi que eu não passava mais por aquilo. Então eu não espero nada do outro. Eu faço sem esperar a reciprocidade, que assim eu não fico decepcionado. Eu ajudo as pessoas e não espero que as pessoas nem me agradeçam. Eu agradeço as pessoas pela oportunidade de eu poder ajudar. É melhor você agradecer por você ajudar do que você esperar que alguém te ajude. Então não espere o brigado, não. Ajude e pronto. É simples assim, locomotiva. Tchau.